Meu irmão velho, pelé porra, tem que tirar foto aqui com o leão porra, aqui ó, leão nordestino, e é esporte porra, pelo esporte nada! Pelo esporte tudo na São Rubroneira, estou aqui né, ainda do retiro, nessa coisa linda aqui que é esse nosso patrimônio né, nosso parque aquático, hoje é jogo, falando real, de boa agora, sério, a reza do leão não é sério não, é falando sério aqui agora, hoje o bicho tem que pegar velho, hoje não tem boquinha não, hoje esporte São Paulo, é jogo pra ser em 2x0, 3x0, e empurrar essa zica pra longe, hoje Rogê veio, Rogê meu irmão, onde é que tu tá velho? Dá o ar da graça aí pelo amor de Deus velho! Galera, cheguei agora na hora boa, meu esporte tá entrando em campo, a gente hoje vai ó, coração, coração na ponta da ponteira, cheguei agora, mentira porra, reza do leão no ar! Reza, 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 viva, viva, viva! Eu tô aqui com a família Moura, o André, tô com a Bela, Filipinho aqui comigo e o Mano, rapaziada, a galera tá aqui ó, pagodinho, cervejinha, na Ilha do Retiro, só na expectativa da gente fazer aquele jogão, Filipinho e aí? 2x0, 2x0, eu não vou, eu não vou perguntar se vai ser Diego Souza, porque tu tem cara que gosta de Diego Souza, e aí Everson? Fala! Você tá curtindo o pagodinho ali, pra saber se a galera tá confiando aqui no jogo velho? Tá todo mundo, família Moura, família Moura tá ué, gol de Magrão e Duval! Então, mas não é pra dergolipelo de hoje, né? Mas não é pra dergolipelo de hoje, né? Estou aqui com um cara, velho, que é meu parceiro de longas datas, meu amigo, Paulinho Ramalho, o cara tocava baixo nas épocas do pagode da vida, hoje em dia toca no patusco. Paulinho, o que é mais fácil, o esporte ganhar hoje ou fazer um carnaval fora de época de repente assim? Rapaz, o esporte ganhar hoje é mais fácil isso acontecer. Agora eu tenho um recado pra torcer do esporte, torcer do esporte, o bom no bom é muito fácil, viu? Agora eu quero ver o bom no ruim, meu velho, porque é muito fácil você quando o time tá bem, você chegar junto, vir comparecer, usar camisa no meio da rua. Agora o time tá precisando da gente, torcida. Se o jogador errar um passe, fizer uma jogada que der errado, a gente não pode vaiar não, a gente tem que incentivar hoje do início ao fim. Essa vitória de hoje é importantíssima, como os outros quatro jogos que o esporte vai ter aqui na ilha. Você falou tudo que eu tava querendo falar, cadê o apoio da torcida da Massa Rubro Negra? Não tá dando 10 mil pessoas no jogo? Nesse momento a gente tem que esquecer política, tem que esquecer presidente, tem que esquecer desavença, esquecer um jogador que a gente não gosta. Eu também tenho minhas críticas, mas não é por isso que eu vou deixar de vir, velho. Eu fui vir pra agora, a mulher ficou arretada em casa, se você não vai não, eu vou pro jogo, porque hoje o esporte precisa de mim. Então é isso velho, Paulinho falou tudo que eu queria falar. Vou pegar o leão na doideira. Meu irmão velho, peraí porra, tem que tirar foda aqui com o leão porra. Aqui ó, o leão nordestino, e é esporte porra. Pelo esporte nada! Tudo! Pelo esporte nada! Tudo! Como é que é, como vai ser e pra sempre será. Casar, 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 casar. A turma é mesmo porra, vai mesmo na fuzaca, esporte, esporte, esporte! Meu amigo! Dá uma olhadinha pra trás. Tá lotando, né bicho? Negão, vamos entrar, velho. Bicho, na moral, se não entrar agora, não entra mais não, viu? Rogê, vamos embora? Vamos embora. Tem o placar do jogo. Vamos falar essa ainda. 2x0? E eu sou doido, eu vou falar feito menino lá. Magrão e Duval, magrão fazendo gol. Eu boto 1x0 o gol de Rogério. Fechou? Putei no Cartola. Eu também putei, então vamos embora. E tem o placar do jogo. E o placar do jogo. E o placar do jogo. E o placar do jogo, decisão. Agora, eu tenho um com 300 mil eiro. E o placar do jogo. A 2-0. Política! 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 velho, como eu falei eu to ficando sem voz já. É contigo, pair. Comenta aí o segundo tempo. O juis é um bandido! OSTRO Ladrão, eu tô estressado, ladrão, ladrão, bandido. Não, assim, o resultado de um a um do primeiro tempo foi saindo no lucro, tendo em vista que o nosso meio de campo foi inoperante, perdemos todas no meio de campo. Então, assim, pra respirar e o lugar do esporte é na primeira divisão, não tem que estar nesse perrengue de estar brigando pra não descer, isso aí é pra nossos adversários. Eu tô procurando o Roger aqui, que ficou aqui embaixo, velho. O cara sumiu, meu irmão, aloprou geral, tá revoltado com a arbitragem, velho. Roger, cadê tu, velho? Volta, cara. É, Verson, porra, eu tô aqui, meu irmão, com a minha turma do trabalho. Bicho, esse bandido tá roubando muito. Clarkson, e aí? Mas o esporte tá jogando muito bem, tá? É o perfil do caralho, é o perfil do caralho. O esporte vai... e o jogo vai ser 3 a 1. Todo jogo que você vem no esporte, meu... Sim, mas é 3 a 1. Mas é 3 a 1. Eu vou lhe botar pra fora da ilha. É 3 a 1 do esporte. Se você for lá pra fora, o esporte vai jogar. Tu sabe o nome de alguém da porra do esporte? É de todo mundo. Dia 1, dia 1. De magrão pra todos. A quem? A quem? A quem? Diego Souza. E outro? É, René. Vai começar, porra! Que jogo foi esse, velho? Eu acho que o esporte ia passar a noite todinha aí e não ia fazer gol. Olha o teu sentimento, cara, desse empate amargo, injusto. A primeira, a gente não tem ataque, certo? A gente é carente de ataque. A segunda é o seguinte, velho. Juiz. Esse jogo vem encomendado, velho. A gente não vai cair, cara. A gente não vai cair pra segunda divisão. O esporte é gigante, porra. Não vai cair, não. Vocês do sul, quer que a gente caia. E a gente é grande, porra. A gente é esporte. Próximo jogo, esporte da Pécoense. O jogo de portão fechado lá fora. É o jogo pra gente tirar esses pontos que a gente perdeu aqui. Vamos tirar, depois vamos voltar pra casa. E vamos vencer o jogo. E vamos subir. Não vai cair, não. E pelo esporte, o que, Roger? Tudo, porra. Tudo. Valeu.